Continua a tarde informativa da SIC Notícias. Muito obrigado por estar por hoje. Até onde pode ir à atração? Um novo Peugeot 308 100% elétrico. A proteção civil restou mais de 700 ocorrências nas últimas 48 horas por causa do mau tempo que afeta o país. As regiões de Lisboa e do Algarve foram até agora as mais afetadas. Os efeitos da depressão Nelson também se fizeram sentir em Espanha. Pelo menos 4 pessoas morreram, 2 foram arrastadas por ondas fortes nas Astúrias. O novo governo liderado por Luís Montenegro toma posse na terça-feira. No Jornal do Dia vamos ser o secretário-geral do PSD e futuro líder parlamentar de Suárez. Aumenta a pressão internacional sobre Israel para que permita a entrada de comida e ajuda médica em Gaza. A decisão do Tribunal Internacional da Justiça foi tomada por unanimidade. No futebol está prestes a começar o Benfica de Deputivo de Chaves. Às ultimaia, o Sporting é recebido pelo Estrela da Amadou. Está no Jornal do Dia desta sexta-feira. Os 17 ministros do governo de Luís Montenegro tomam posse na próxima terça-feira.